DJ Rio do Marlé Ela gosta de bailar A dancinha do Tic Tac vai Eu gosto de dancinha Eu gosto de dancinha Eu gosto de dancinha Eu gosto de dancinha Dança e dançar E aí Eu disse bota pra citar 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 E você pega de novo Chico Roque Olha aí a parceira Japa Chico Roque E essa menina puro Valente e mexe E joga a dancinha pro mal Que tá enlouquecendo E essa menina puro Valente e mexe E joga a dancinha pro mal Que tá enlouquecendo E no bailão Ela gosta de bailar A dancinha do Tic Tac vai A dancinha do Tic Tac vai Desculpa a dancinha do lado Eu vim a dançarina E aí Eu disse bota pra citar 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 Bota Eu disse bota pra citar Eu disse bota Eu disse bota Eu disse bota Eu disse bota pra citar Eu disse bota 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 E ela desce, bota, bota bem gostoso Vou dançar, esse forrozinho gostoso E ela desce, bota, bota com pressão Vou dançar, esse forrozinho Desce, bota, bota bem gostoso Vou dançar, vem com o preto E ela desce, bota, bota com pressão Vou dançar, agora Chico Silva A roça me empapou aqui, avivazou Para remédio Remédio a formar o chupinó Detone Feira foi Vai o cabaré, menino Recortório novo Gravando tudo, Marcos André, Jornal da gravação Vai, vai, vai E o texto, mas não me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já acham na barada Vou sair, vou descer Me abrazar no rolê Para você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nossa boa acabou Já cuidou pra mim Vou meter o louco E não importa o que digam Eu não vou voltar Segue a sua vida Vou seguir vazio Agora eu tô solteiro E vou gritar pro mundo Liga o pedro Arói lá Eu disse E tem camaré sanudo 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 Chama, chama, chama E o teu pai só me aceita em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já acham na barada Vou partir, vou descer Me abrazar no rolê Olha, você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nossa boa acabou Já cuidou pra mim Vou meter o louco E não importa o que digam Eu não vou voltar A sua vida Eu vou seguir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pro mundo Vai E tem camaré Ui E tem camaré sanudo Siga, diga E tem camaré sanudo Vai E tem camaré sanudo Mais uma vez Eu disse E tem camaré E tem camaré sanudo Vai E tem camaré sanudo E tem camaré sanudo E tem camaré sanudo Essa noite E É Eu não sei o que está A gente tem camaré sanudo E tem camaré sanudo A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa demais Ah, ofícia boa do caralho Ah, ofícia boa Ela é boa de perna, boa de bunda De peito também Só se coloca, só num produto que sabe quem é lá Ela é boa de perna, ela é boa de bunda De peito também Só se coloca, só num produto que sabe Eu disse, ah, ofícia boa do caralho Ah, ofícia boa do caralho Ah, ofícia boa do caralho Ah, ofícia boa Oh, ofícia boa A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa A gata da academia vai passando aí Ela é gostosa demais Ah, ofícia boa do caralho Ah, ofícia boa do caralho Ah, ofícia boa do caralho Ah, ofícia boa Era boa de perna, era boa de bunda, de peito do que chaco E eu disse Ai, eu disse a boa do carai Isso é boa do carai Ai, homem da porra do caralho E vem aqui, vem cá, viva, show Olha o pincelão, para o João Neto, para o João Neto João Neto, grava a zona O homem é ligado, homem é ligado Eu nunca vi porró, velho, porró no sítio de velho Quando liga o paredão, já começa a juntar Se prepara, seu doidinho Hoje eu vou me ligar, vou pegar essa morena Fazer o seu papinho Eu nunca vi porró, velho, porró no sítio de velho Quando liga o paredão, já começa a juntar Se prepara, seu padeiro Mas se se acabar, vai pegar essa lourinha Fazer o seu papinho Só raça, só E se mal, o poeirão Só raça E se mal, o poeirão Só raça E se mal, o poeirão Só raça E se mal Eu nunca vi porró, velho, porró no sítio de velho Eu nunca vi porró, velho, porró no sítio de velho Quando liga o paredão Se prepara, seu padeiro Se prepara, seu padeiro Eu nunca vi porró, velho, porró no sítio de velho Eu nunca vi por dó, velho, porró no sítio de velho E se mal, eu nunca vi porró, velho, porró no sítio de velho Vai, dançando, Raquel! Alvima Show! Sucesso dele, Isaleu Lima! Marcos André Garabassai! Olho Cruzeiro do Brasil! Vai, tchau! Respeito a temperatura! Baixa! Olho Cruzeiro do Brasil! E vai rolar curtição Cruzeiro diferente aqui é som de faredão Galera, regação, promoção e contagia Som de dia Cheio de semana, vai rolar curtição Cruzeiro diferente aqui é som de faredão Galera tá dançando, eu sou de fantasia Aumenta o som de DJ, amando o som de DJ! Vai, Brasília! Olá, Brasília! E vai, 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 Brasília! E essa praia aí? É, Reba! Reba! Ui! Ai, Chão! Uh! 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 Chico Silva! Chega o fim de semana, vai rolar curtição Ah, Chico Roque! Que rendação! Não é do seu dinheiro, vai ganhar, não vou dar aí Fim de semana, vai rolar curtição Cruzeiro diferente aqui é som de faredão Galera, regação! Chega o fim de semana, vai rolar curtição Chama do piszeiro, olha só o brinco, vai rolar parado de Deus Chega o fim de semana, vai rolar curtição Receba! Chega o fim de semana, vai rolar curtição Galera, rega o fim de semana, vai rolar parado de Deus Chega o fim de semana, vai rolar Bebe fumamê, tá cheio de rapariga Faredão ligado, é banho na piscina Bebe fumamê, tá cheio de rapariga Faredão ligado, é banho na piscina E eu tô no piszeiro, o juviz tá em casa E eu tô no piszeiro, vai Eu tô no piszeiro, o juviz tá em casa E eu tô no piszeiro, vem aqui, vem O edicina balada, nós é dois Dedicados a cachaça Vem lá jogando, vai O edicina balada, nós é dois O piszeiro do paredão A vina jogando fumaça abaixando Vamos lá para lá Olha pra cheio de rapariga Faredão ligado, é banho na piscina Bebe fumamê, tá cheio de rapariga Faredão ligado, é banho na piscina Eu tô no piszeiro, o juviz tá em casa Eu tô no piszeiro, o juviz tá em casa O juviz tá em casa, olha aqui, eu tô no piszeiro Vem, o edicina balada Dedicados a cachaça O piszeiro no paredão A vina jogando Vai O edicina balada, nós é dois O piszeiro no paredão A vina jogando fumaça Vai, gente, chama aí Vai Vai Foi numa festa de gado Eu vi a sancina bela Uma novelha famosa Escapou pela pesela O papo muito balão Quero bagueiro na cela E hoje tem que ser bom Tá pegado Segure no rabo dela Achei a mão no rabo dela Achei a mão no rabo dela Eu não posso beber Vem, o edicina balada Segure no rabo dela Achei a mão no rabo dela O que eu não posso beber Vem, o edicina balada Segure no rabo dela Vem, o edicina balada Vem, o edicina balada Segure no rabo Agora tem José, Vila Franca O que eu não posso beber Vem, o edicina balada O outro que eu repetiu Aquela base sincera Como passava o morenheira Por ir pra cima da cela Colocou o botão Quero bagueiro na cela E hoje tem que ser bom Tá pegado Segure no rabo dela Achei a mão no rabo Que eu não posso beber Vem, o edicina balada Segure no rabo dela Achei a mão no rabo dela Que eu não posso beber Vem, o edicina balada Segure no rabo dela Achei a mão no bicho dela Que eu não posso beber Vem, o edicina balada Segure no rabo Achei a mão no rabo dela Que eu não posso beber Vem, o edicina balada E aí? O louco que eu repetiu Aquela base sincera Como passava o morenheira Por ir pra cima da cela Por ir pra cima da cela Quero bagueiro na cela E hoje tem que ser bom Pra pegar Segure no rabo Achei a mão no rabo Por que eu não posso beber Vem, o edicina balada Vem, o edicina balada Vem, o edicina balada Eu vou tocar Eu vou tocar Cipareza Eu vou tocar Eu vou tocar Baregrafa Eu vou tocar Eu vou tocar Ah? E, Jun, Jun Tá doida, né? Jun, Jun Jun E, Cipareza Jun A, A, A E, Jun A, baby Tiquidão Tiquidõ Tiquidão Tiquidão Bora Romero, bora Romero, vai descendo, vai dançar Alvim pra Johnson Vai descendo, vai representando bacana Chico Palmeira Eu vou tomar na gajú Nego peito dos palmeiras Tô com o braço Chico Palmeira e junto Eu vou tomar na gajú Vou pegar Olha o A.S. Rapaz Chico Silo, menino Chico Silo, menino Alvim pra Johnson Alvim pra Johnson Alvim pra Johnson Vai descendo, vai descendo, vai descendo Tengih, tigih, tigihi, tigih Tengito Eita Biura 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 traveling Legenda por Sônia Ruberti